Eu aceito e recebo toda a prosperidade que o universo tem para me oferecer. Minha mente está sempre focada na riqueza, e meu coração está aberto para todas as oportunidades que me cercam. O dinheiro é meu amigo, e ele vem até mim facilmente e com frequência. Eu vivo uma vida de abundância e plenitude. Cada pensamento meu está alinhado com a energia da riqueza. Eu sou uma pessoa próspera, e isso se reflete em todas as áreas da minha vida. A cada dia, eu encontro novas formas de atrair ainda mais dinheiro e sucesso. A riqueza faz parte da minha essência, e elas se manifestem no trabalho, em minhas relações e em tudo o que eu faço. Eu sou digno de todo sucesso e de toda fortuna que chegam até mim. Eu confio no processo, sabendo que o universo sempre está a meu favor. Eu acredito no meu poder de criação, e sei que sou o criador da minha própria realidade. Tudo o que desejo, incluindo a riqueza financeira, está ao meu alcance. Meus pensamentos são poderosos, e eu escolho pensar em abundância. Eu sou um imã para o dinheiro, e ele sempre me encontra em quantidade suficiente para realizar meus sonhos. Eu tenho a capacidade de gerar riquezas e de viver com prosperidade. Meu futuro é brilhante e repleto de oportunidades. O dinheiro vem até mim de várias fontes e de formas inesperadas. Eu sou abençoado com abundância em todas as áreas da minha vida. Eu mereço ser rico, e eu aceito essa verdade com alegria e gratidão. Eu agradeço por todo o dinheiro que já possui, por todo o dinheiro que está a caminho. Eu sou grato pela riqueza que flui para mim com facilidade. O universo é ilimitado, e eu sou parte dessa infinidade de possibilidades e prosperidade. e prosperidade.